muito boa tarde pessoal ó mudei a roupa tá é hoje vamos dar continuidade em uma modora e é isso a introdução é essa tá falou com esse bradeiro aqui a nossa falou com ele eu esqueci como é que eu jogo a hs tá a gente também o é de cá tá e aí o equipamento e bom E aí, pegou. Mas aí, guys, como é que vocês estão? É... Eu não tenho muito assunto pra falar, já que, né? Só tô gravando aí. Tô literalmente sem ideia. Quer dizer... Mas eu tô voltando com o canal ultimamente. Tô vendo o que fazer. Eu vou morrer. É... Eu tô voltando com o canal, guys. E eu vou... É... O que aconteceu? Tá bom, né? Tá. É... Como eu tava falando... Eu vou pegar uns conteúdo bem bacana pra fazer. Pra vocês... Se inscreverem aqui mesmo, né, guys? Aqui, né? Tem que ver o que fazer. Tá. É... Eu não lembro onde é que eu parei da última vez que eu joguei. No Xbox. Que foi onde a série tinha acabado. Esse patch foi depois da bruxa? Ainda tem que pensar no título do vídeo também. Essas coisas... É... 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 O que aconteceu aqui? É... 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 Fragmento de vitalidade. Será que não tem parede pra cá? Tem parede invisível? Não. Pule. Sim. Vocês? O que o que são? Ah... Calma. Isso é algo sim... Olha aqui mas... Morre ver. Eu tô ficando sem cura. Na verdade eu tô sem cura. Olá! Fazer o que para mim? Calma, tinha como eu cair de lá de cima? Bro. Eu tô ficando com pouca bateria na minha webcam, guys. Isso que dá gravar assim. Filha da puta! Aqui é a bruxa? Eu sei que aqui é a bruxa. Salvar? Puta merda! Tá. Semente de cristal. Como é que mudava? X, B, A. Ah, tá. Tá, agora é a bruxa. Vamos lá. Provavelmente vai ter um corte, guys. O que vai acontecer, né? Porque apareceu um bagulho na minha tela. É o bagulho da minha bateria fraca. Porque, né? Eu fui burro de ter iniciado a gravação agora. Mas já tamo aqui? Já tamo aqui? Vamos foder o cozinho. Irá servir a minha senhora. Eu não lembro os ataques dele. Eu não lembro os ataques dele. Ele é pequeno. Eu não lembro. Eu não lembro. O que é isso? Sai de perto de mim, filho! Oh! Calma lá, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Oh, a peituda! Ah! Ih, ih, ih! Ah, segue! Nossa! Fica andando pra um lado, pro outro. Oh, o que é isso? Oh, o que é isso? Oh, o que é isso? Filha da puta! Calma, eu não morri? Eu acho que eu não morri. Tá. Eu lembro da época que eu jogava no Xbox, que se caísse aqui morria. Então, eu não vou fazer o mesmo erro de novo. Eu só quero... Aqui. Era disso que eu tava precisando. Vamos... Deixa eu confirmar a minha teoria. Aí, ó. Aí, ó. Valeu? Tá. Cidade de Karst. Ola! 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 Que grosseiro, hein? 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 Número de mortos aumenta diariamente. Ahn... Catherine. Que nome adorável. Acho que eu só falei isso. Ela fica olhando pra mim, guys. É... Pra onde que eu vou lá? Calma, aqui pra cima não tinha o cavaleiro? É, aqui em cima é o cavaleiro. Eu tô com pouca vida. Então eu não vou arriscar. Calma, eu vou salvar primeiro. Eu vou ter que salvar de novo, porque eu odeio esses cachorros. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso tentar matar a bruxa de longe. Tá, agora dá pra tentar matar o cavaleiro. Eu não vou morrer. Ahn... Ou a cavaleira, né? Não sei que porra que é que ela é. Eu lembro um pouco dos ataques dela. parece que se quiser que eu esqueci que era pra ele dela mas ela é imune a flash só tá aqui mesmo é foda tá eu vou salvar tá bom os monstros desse jogo são uns capeta mas acho que não vai dar pra gravar o resto não minha bateria tá com 3% tá eu vou fazer o seguinte eu vou parar por aqui eu vou salvar de novo eu vou salvar tá aí o que eu posso fazer é eu gravo a segunda parte depois tá eu vou parar por aqui você acha que eu vou postar o vídeo assim mesmo guys é é vai ser assim só episódio 2, 17 minutos de gravação só eu salvando o jogo mesmo mas acho que o próximo vídeo talvez eu grave hoje ainda o próximo vídeo vai ser bem bacaninha pra vocês falou guys